Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Nós estamos apresentando uma série para vocês de videoaulas sobre o grande pintor, o grande artista de Otto. Ele que foi um precursor da Renascença e que se inspirou na grande vida missionária de Francis de Assis. De Otto, ele nos apresenta 28 pinturas na nave superior da Basílica de São Francisco, em Assis. Essa é a primeira figura. Fizemos um pequeno comentário sobre ela no nosso último programa. Esse é o primeiro afresco em que se vê um médium simples da cidade de Assis, colocando um manto para Francisco passar, antes mesmo dele se apresentar como um renovador da Igreja do Cristo. Antes dele se apresentar como um transformador do cristianismo em pleno século XIII. Essas pinturas de Otto são 70 anos depois da passagem de Francisco de Assis entre nós. E aqui, nessa pintura, nós vemos esta bela representação do médium soldando o Francisco de Assis, dizendo que ele teria uma grande missão entre nós. Ah, meus amigos, e que missão! A segunda pintura dele é a doação do manto a um cavaleiro pobre. Francisco, antes mesmo de se converter à nova missão, viu que havia um cavaleiro pobre, necessitado, com vestes simples, e ele doa a sua veste para este cavaleiro, mostrando que ele já trazia na alma toda uma inspiração de amor, todo um gesto de humildade e de caridade. O texto que ele se baseia de Otto é o seguinte, o Beato Francisco encontra-se com um cavaleiro nobre, mas pobre, mal vestido. Que sofrimento para a alma você ser um nobre naquela época, era tão importante ser nobre, né? Mas mal vestido por problemas financeiros. Aliás, a burguesia estava começando, os empréstimos nos bancos, e isso era bastante complicado, e a nobreza estava passando dificuldade. E aí ele, Francisco, como um burguês, o seu pai tinha uma loja de roupas, né? De roupas finas. Ele, então, movido por uma compaixão respeitosa pela sua pobreza, retirou imediatamente as suas vestes e doou para aquele homem. Está aí a pintura de Diotto, mostrando toda a humildade de Francisco e o seu gesto de caridade. Muito bem. A terceira grande pintura de Diotto foi um sonho de São Francisco. Um belo sonho. Francisco, na cidade de Assis, sonhou com o castelo. Esse castelo tinha muitas armas. Tinha uma mulher linda, e ele quis saber de quem pertencia, a quem pertencia esse castelo, a quem pertencia esses escudos, essas armas, esta mulher simples, né? Esta mulher belíssima, mas simples. E Diotto vai se basear na seguinte frase. O Beato Francisco, tendo adormecido na noite seguinte, viu um palácio esplêndido, e suntuoso, com suas armas de cavaleiros, decoradas com o sinal da cruz do Cristo. E perguntando de quem fosse-lhe, lhe foi respondido do alto que eram todas suas, ou de seus cavaleiros. Francisco, então, ficou a indagar, né? Como que eu sou um homem da burguesia, trabalho numa loja de roupas, e como que eu vou ter armas e terei cavaleiros comigo? Então, ele resolve, a partir deste sonho, se inscrever na guerra. Se inscrever numa guerra na Apulha, que era comandada pelo oficial de nome Gentil. E ele, então, compra toda uma armadura, etc., muito importante, muito nobre, doada pelo seu pai, para ir para a batalha. E assim, sendo vitorioso, ganharia um título de nobreza. Ele era rico, mas não tinha título de nobreza. E aí, por ter esse título de nobreza, ele seria um cavaleiro. Poderia ter uma dama com ele, bela, e poderia ter muitas armas e muitos outros cavaleiros à sua disposição. Era tudo um sonho que ele precisava interpretar. A mulher bela é o símbolo da pobreza. Os cavaleiros são os amigos que a ordem de Francisco irá receber. E são os frades menores, né? E ele, com as armas que ele vê lá neste palácio, que armas são essas? É a arma da divulgação do Evangelho. É a arma da palavra, da mensagem de Jesus. É assim, então, que só mais tarde, ele vai ter a interpretação correta do seu sonho. A quarta representação de Dioto, já é Francisco recebendo o convite da cruz na igreja de São Damião. O que acontece é que quando ele foi para a batalha, a batalha lá na Apulha, chegando na cidade de Espoleta, ele teve um sonho. E o que dizia o sonho para ele? Jesus, na cruz, se apresenta a ele depois da sua oração. A oração de São Francisco, lá na igrejinha de São Cosme e São Damião, simples e abandonada, vazia, a sua oração era a seguinte. Senhor, iluminai as trevas do meu coração. E o crucifixo, então, num fenômeno mediúnico extraordinário, fala com ele. Cristo da cruz o reconhece pelo nome e fala, Francisco, olha a minha igreja como é que está toda destruída. Renova a minha igreja. O texto de Dioto, ou melhor, que ele se inspira de São Boaventura, é o seguinte. O Beato Francisco, rezando diante da imagem do crucifixo, desceu da cruz uma voz que ele disse, Francisco, vai e restaura a minha casa, que se dissolve em ruínas, significando com isso toda a igreja de Roma. Mas no início, Francisco não interpretou assim. Ele interpretou que a casa em ruína era a mesma igrejinha de São Damião. E ele pôs mãos à obra, começou com as pedras, com a massa, a reconstruir a igreja de São Damião. Depois ele vai reconstruir a igreja de São Pedro. Mais tarde, a igreja da Porciúncula, onde a sua ordem vai começar. E é aí, então, na igreja da Porciúncula, que ele tem um insight, a visão, que a grande reforma que ele devia de fazer da igreja, é de toda a igreja de Roma, e não da sua estrutura física, mas dos conceitos espirituais, revivendo na plenitude o evangelho do Cristo, em espírito e verdade, através dos dizeres, pobreza, castidade e obediência. Assim, de outro, vai pintar o seu quinto afresco. Belíssimo. Ali nós encontramos São Francisco nu, vestido com a roupa doada, pelo manto doado, pelo bispo da cidade de Assis, que é o senhor Guido II, diante do seu pai, que reclamava que Francisco se ficou louco por estar se dedicando à igreja e não aos negócios da loja, na qual ele era grande empresário, que Francisco deveria doar ou devolver tudo a ele de volta. É assim que Francisco não só devolve o dinheiro, mas devolve essa roupa, ficando completamente nu. O texto usado por Dioto é o seguinte, o Beato São Francisco restituiu ao pai tudo, e despindo-se renunciou aos bens paternos e terrenos, dizendo, de hora em diante, com toda certeza posso dizer, Pai nosso que estás nos céus, porque Pedro Bernadone, o seu pai terreno, me repudiou. Aqui voltamos para essa figura, né? Repudiar o pai, aqui não é desprezar o pai, que nesse caso aconteceu da seguinte forma, é porque tudo está baseado naquela passagem do Evangelho. Se o teu pai, a tua mãe, o teu irmão, ou seja lá quem for, for causa de empecilho para você seguir a verdade, o princípio real do Evangelho, abandone-os e siga perfeitamente os princípios do Evangelho, porque a verdade está maior do que qualquer laço físico. No entanto, honrar a pai e mãe deve sempre acontecer, é uma das leis, é um mandamento divino. Ali no caso, é que seu pai não queria, como se estivesse dizendo, ou eu ou Cristo. Aí a opção foi por Cristo. E o pai exigiu tudo de volta, e ele deu. E agora, como o pai não mais queria, ele só podia contar com o pai verdadeiro, que é o pai dos céus. Assim, de outro, vai pintar o seu sexto afresco. Belíssimo. É o sonho do Papa Inocêncio III. Era o Papa da época, vocês estão vendo ali deitado, né? E ele está tendo um sonho. E nesse sonho, ele vê que a Basílica de Latrão está sendo destruída. E que um homem pobre, simples, está sustentando a igreja. O texto que de outro se inspira é o seguinte. O Papa viu a Basílica de Laterano, ou de São João de Latrão, quase em ruínas. E um pobre, ou seja, o Beato Francisco, pondo-se de baixo a sustentá-la para impedir a sua queda. Vamos fazer aqui a leitura do fato. No caso, São Francisco, queria pregar mundo afora. Como ele se vestia? Depois que ele teve encontro com a verdade do Evangelho. De forma simples. Com roupão, descalço. Não levava dinheiro e andava pregando sobre a pobreza, a castidade e a obediência. Mas, as autoridades religiosas da época não deixavam Francisco pregar. proibiam que ele exercesse a sua mensagem evangélica. Aquela época era uma época com muitas heresias. As perseguições aos cátaros no sul da França estavam bastante intensas. Já já vai se inventar a inquisição para perseguir as heresias. E aí as autoridades religiosas questionavam quem é esse que se veste assim, com essa roupa tão simples e descalça, e falando de pobreza, quando nós, as autoridades religiosas, vivemos no Fausto e no Luxo. Como explicar isso? E ele, então, foi proibido de pregar. É assim que ele, juntamente com seus companheiros, vai buscar o Papa Inocencio III para pedir uma autorização para a sua ordem. Mas é lógico que o Papa Inocencio III não ia receber um pé descalço. E aí o que a vida fez? A vida se adiantou. O plano maior se manifesta pela mediunidade onírica, através de um fenômeno psíquico, até o Papa Inocencio, que tem um sonho, que vê um homem simples, descalço, sustentando na sua imagem a igreja de São João de Latrão, que desabava. Por que a igreja de São João de Latrão? Naquela época não tinha a construção do Vaticano. Só cerca de 300 anos depois que nós vamos ver a bela construção em termos de arte para a humanidade, que é o Vaticano. Naquela época o Papa residia, e ali era o centro da igreja, o centro universal da igreja, a igreja de São João de Latrão. Daí a imagem dele está sustentando a igreja de São João, em outras palavras, ele estava sustentando toda a igreja cristã espalhada pelo mundo. É assim então que quando o Papa Inocencio soube da chegada ali para pedir uma audiência de um homem simples, descalço, com todas aquelas aparências da pobreza, ele imediatamente foi aceito. Por quê? Porque Inocencio vai se lembrar do sonho que ele teve. Em outras palavras, o alto, na sua bênção de fecundar e transformar a humanidade, chegou antes de São Francisco, abrindo espaço para que Inocencio o recebesse. E a partir desse encontro, em 1209, pudesse autorizar a ordem franciscana a pregar mundo afora. E a pregação foi tão intensa que cerca de dez anos depois já tinham cinco mil frades, os tais cavaleiros, como nós vimos naquela outra pintura de Diotto, os tais cavaleiros que seguiam Francisco de Assis, ou melhor, que reviviam mais uma vez o evangelho em todo o seu esplendor, de simplicidade, de meiguice, de amor. Esse é o São Francisco. E essa é a bela arte de Diotto, realmente um inspirado, que vai adiantar e muito a Renascença, trazendo para nós, na inspiração de Francisco, toda uma possibilidade de, ao ver a sua arte, nos elevarmos, nos transformarmos, nos sensibilizarmos para criarmos em nós mesmos as virtudes franciscanas, para que em nós mesmos nos transformemos num cavaleiro do Cristo. Muita paz e até um próximo programa. Muita paz e até um próximo programa.